Esta caminhonete trafegava em alta velocidade. O policial Stephen Stone para o carro e logo percebe que o excesso de velocidade não é o único problema. Ele encontra uma garrafa de uísque aberta no banco da frente. O policial agora quer saber se o motorista tem armas no carro. Ele admite que tem um canivete. Em seguida o policial faz outra descoberta. Na jaqueta do motorista, a grande quantidade de maconha. É hora de fazer a prisão. Stephen começa a algemar o homem. Stephen disse depois que a visão escureceu e que ele pensou que iria morrer ali mesmo. Nesse momento o motorista saca uma arma escondida na calça e dispara várias vezes. O passageiro com outro revólver também descarrega sua arma. Mesmo ferido, o policial ainda conseguiu descrever a caminhonete e os criminosos para os colegas. Em questão de minutos, o cerco se fecha sobre eles. Em questão de minutos, o cerco se fecha sobre eles. A perseguição continua em outra estrada. A perseguição continua em outra estrada. A perseguição continua em outra estrada.